Puxa menino, chegou o Barões da Pisada, vai! E não confunda não, ó Luvira Produções, vem! E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Tem rádio de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o sono para então Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Tem rádio de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o sono para então E assim... E a galera do interior é foda Bora tomar uma, um bora bebê E a galera do interior é foda Bora tomar uma, que pra curtir vai E a galera do interior é foda Bora tomar uma, um bora bebê E a galera do interior é foda Bora tomar uma, de menor das séculos, vai! É pra tocar nos baredões E o J.R. toca sons Estorado vem Barões da pisada, não confunda não E bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Tem rádio de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o sono para então Bem-vindo, fica à vontade, aqui é o interior Tem rádio de gente bonita que tem o seu valor A gente não tem besteira, a gente chama na pressão Se tem forró de verdade, aumenta o sono para então E assim... E a galera do interior é foda Bora tomar uma, um bora bebê E a galera do interior é foda Bora tomar uma, que pra curtir vai E a galera do interior é foda Bora tomar uma, um bora bebê E a galera do interior é foda Bora tomar uma, de menor das séculos, vai! É pra tocar nos baredões, em JR Produções, estourado vem Barões da pisada, não confunda não Barões da pisada, não confunda não JR Produções, estourado vem, vem Eu tenho uma rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher é respeito e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê 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 Minha mulher é respeito e minha irmã sou fã Minha rapariga é tchê 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 É rapariga É minha rapariga É minha rapariga É minha rapariga É minha rapariga, é minha rapariga É minha rapariga, é minha rapariga É minha rapariga, de menor das trecas vai Barões da pisada, não confunda não É pra tocar nos paredões estourado Eu tenho uma rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Eu tenho uma irmã, uma rapariga, uma mulher Vou te dizer agora o esquema qual é Minha mulher respeita e minha irmã só pã Ou minha rapariga é tchê 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 pã 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 Minha mulher respeita e minha irmã só pã Ou minha rapariga é tchê 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 pã É rapariga, é minha rapariga É minha rapariga, é minha rapariga É minha rapariga, é minha rapariga É minha rapariga, é minha rapariga De menor das trecas vai Barões da pisada, não confunda não É pra tocar nos paredões estourado Barões da pisada, não confunda não Oliveira Produção Estourado É pra tocar E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo, eu disse calma amor Espera por favor, deixa respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer Mas de novo, eu disse calma amor Espera por favor e deixa respirar um pouco A bom CTS e equipe pra móvel Que corrigos, eu disse rebolou pro chefe e me chamou de ar E ela citou e gostou Que corrigos, eu disse rebolou pro chefe e me chamou de ar E ela citou e gostou Que corrigos, eu disse rebolou pro chefe e me chamou de ar E ela citou e gostou Que corrigos, o que? Chamando de amor De menor das séculos vai pra tocar os morenões Estourador, barões da pisada Meu parceiro Maxiol C10 E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu disse calma amor, espera por favor, deixa respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo Eu disse calma amor, espera por favor, deixa respirar um pouco E ela citou e gostou Que corrigos, eu disse rebolou pro chefe e me chamou de ar E ela citou e gostou Que corrigos, eu disse rebolou pro chefe e me chamou de ar E ela citou e gostou Que corrigos, eu disse rebolou pro chefe e me chamou de ar E ela citou e gostou Que corrigos, o que? Chamando de amor De menor das séculos vai pra tocar os morenões Estourador, barões da pisada Meu parceiro Maxiol C10 E tamo junto imensurado, barões da pisada Não confunda não Meu parceiro beijo de hospitação Estourado, hein? Era morador do sertão, marca de calo na mão lá no exterior Mas fui morar na cidade procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma sutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Procurei se apaixonar e aí nasceu o amor E o vaqueiro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor E o vaqueiro se apaixonou Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o vaqueiro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor E o vaqueiro se apaixonou Não se preocupe, nega, desisti, não vou De menor das séculos é pra tocar os morenões Barões da pisada, tá aí reproduções Uma morena dos cabelos grandes Uma sutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Procurei se apaixonar e aí nasceu o amor E o vaqueiro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor E o vaqueiro se apaixonou Não se preocupe, nega, desisti, não vou E o vaqueiro se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor E o vaqueiro se apaixonou E o vaqueiro se apaixonou Quando toque esse solinho, tira a poeira do chão Quando toque esse solinho, dali, 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 vai Chegou a rive do piseiro e solta o batidão É da solada, bota, tira a poeira do chão Quando toque esse solinho, tira a poeira do chão Quando toque esse solinho, dali, 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 vai Quem manda nessa porra é nóis Barões da pulsada, não confunda não É pra tratar dos paredões A puta que pariu, me enganou Poxa, é assim mesmo Ela me seduziu, me enganou Depois sumiu E puta que pariu E puta que pariu Pensa numa quenga boa Mais gostosa do Brasil Oh puta que pariu E puta que pariu E o pior que eu gosto dela Coração batendo a mil Oh puta que pariu Oh puta que pariu Pensa numa quenga boa Mais gostosa do Brasil Oh puta que pariu Oh puta que pariu E o pior que eu tô sofrendo amor E eu não posso suportar Eu sou doido Por ela eu sou Preciso dela pra me amar E ela me seduziu Me enganou Depois sumiu E puta que pariu E puta que pariu Pensa numa quenga boa Mais gostosa do Brasil Oh puta que pariu E puta que pariu Oh Pra tocar nos paredões Puta que pariu Que é sucesso Vai Barões da pisada Não é confunda não De menor das teclas Ela me seduziu Me enganou Depois sumiu E puta que pariu E puta que pariu Pensa numa quenga boa Mais gostosa do Brasil Oh puta que pariu E puta que pariu E o pior que eu gosto dela Coração batendo a mil Oh puta que pariu Oh puta que pariu Pensa numa quenga boa Mais gostosa do Brasil Oh puta que pariu Puta que pariu E o pior que eu tô Sofrendo amor E eu não posso Soportar E eu não posso Eu sou doido Por ela eu sou Preciso dela Pra me amar Ela me seduziu Me enganou Depois sumiu E puta que pariu E puta que pariu Pensa numa quenga boa Mais gostosa do Brasil Oh puta que pariu E puta que pariu Oh puta que pariu Puta que pariu Que é sucesso Vai A nós tá pensado No fundo da mão De menor das teclas Final de semana Já começa a imaginar Sair com a galera Paquera vai rolar Beijar um gatinho Toma shopping gelado Dançar coladinho Por cada um bem animado Toma shopping gelado 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 A CIDADE NO BRASIL